Bora! Que estranho, não era assim não, esse jogo. Mas vamos lá, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. A gente tá na música da live. Nossa! Meu, aqui não tem boi não, hein? Na hora que ela termina, ela já vira. Olha isso! Nossa, dá até uma agonia. Que isso? Tem um guarda entre nós aqui, gente. Ah, tá. Entendi, entendi. Mas o guarda, ele tem a opção de atirar. Ele pode não atirar. Olha lá, olha o guarda. Faz o trabalho direito, mano. Só atirar, velho. Olha lá, o carinha. Tinha que ser um zoeiro, né? Olha lá. Aparece uma mira em quem é. Olha lá, olha lá. Tá vendo? Ué? Meu Deus do céu. Tá bom, jogo. Já terminou já. Ah, jogo, você não vai fazer isso não, né? Tem alguém ali, ó. Tem alguém ali, ó. Ô, ô. Ô, guarda. Tem alguém roubando aqui, hein? Olha lá. Guarda. Aqui, ó. Oxe. Eu fingi que eu não vi. Vou fingir que eu não vi isso, hein? Gente, já é o jogo? Já é o jogo, caramba. Meu Deus, pera, pera aí. Já é o jogo. E o guarda tá... Meu Deus. Eu não sei qual que é a gente... Ah, misericórdia, cara. Oxe. Como assim, cara? Ah, é... É o Cilaque. Não, 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 não. Desculpa. Gente, eu acho que eu morri. Peraí. Peraí. Tem que ir atrás dos coleguinhos. Acho que é isso. Mas o xerife continua xerifando, mano. Coitado. Ah, ele já tá com um galho. Ele já... Ai, caramba. Oi, tudo bom? Ué, já tá com um galho? Caramba, jogo. Sério. Caramba, jogo. Sério. Mano. Já me deixou confuso. Já não gostei. Eu gosto do jogo objetivo, sem muito blá, blá, blá. Então, já fiquei muito triste. Muito triste. Oh! Vou dar, mãe. Um pouquinho. Ó. Passei pra ele. Passei pra ele. Nossa, a minha intenção foi simplesmente acertá-lo. Eu passei lá o galho. Era um galho, parecia, né? Acabou? Não entendi, mano. Sério. Opa! Como assim? Batata quente, né? Então, eu consegui me livrar no finalzinho. Como é que faz aqui, gente? 103. E tem que sair na porrada... Ixi! Pronto. Pronto! Desculpa. Sorry. GT. Desculpa por isso. Desculpa por isso, GT. Você não pode... Ah, esse aqui. Esse aqui tem que morrer. Esse aqui tem que morrer. Esse aqui, esse aqui, ó. Caramba. Imitando mesmo o jogo. Vem aqui rapidinho. Vamos conversar aqui. Tô tomando dano do quê, jogo? Ah, behind-eiro. Behind-eiro ali, ó. Eu tô morrendo, gente. Já era. Tô morrendo, ó. Foi muito audacioso. Ó meu sangue. Ó meu sangue. Não corre. Peraí que a gente vai resolver aquele coleguinha ali. Ô coleguinha. Chega aí, chega aí, chega aí, chega aí. Ó. Meu filho. Sua internet tá um pouco ruim, viu? Não sei se você viu. Behind-eiro. Nossa, meu sangue, meu sangue, meu sangue, meu sangue. Coleguinha subiu. Peraí. O que aconteceu? Coleguinha... Nossa. Eu morri, matei, 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 matei. Matei, 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 matei. Matei, matei, matei. Vinte segundos. Vinte segundos. Vinte segundos. Não, me deixa em paz, hein? Deixa em paz, hein? Tô de... Ó, tô... Meu Deus, meu Deus. Doze segundos. Torcendo pra encher o sangue. Ó o GT ali. Tô fugindo. Sai daqui, mano. Ó o Fox aqui, cara. Olha a Interception. E aí? Espero que todos tiveram uma boa noite de sono. Claro. Dormi muito bem. Tive um pesadelo, mas dormi bem. Ixi, mano. Aqui. Aqui. Aqui, aqui, hein, gente? Vamos ver do que se trata isso aqui. Tá. Lógico, né? Não tem como dar um zoom aqui, não? Ó, o joguinho deu uma... Uma amenizada. Só que o tempo... Vou te falar, viu? Ai! Ah, gente. Se o guarda-chuva foi fácil, então os outros... Ó, eu peguei o guarda-chuva. O que aconteceu? Como assim, moço? Ah, tá fingindo. Tá mexendo na perna. Tá fingindo lá. Tá fingindo. Ó, mexendo na perna. Ah, é teatrinho. Teatrinho. Ixi, mano. Aqui é sensacional. E aí? Quem vai? Deixa eu ver se dá pra fazer aquele... O truque. Que funciona com quase todos os... Não dá, não. E aí? Alguém vai? O tempo já tá correndo. Tá. Ah, mano. É igual aquele do iBugl. Dá pra você... Meu Deus! Na diagonal. Tem que pular. E aí? Quem vai? Eita! Eu tô indo só nos rastros, hein? Boa, rapaz. Boa. Oxi. Aí, jogo. Duas plataformas que passam. Gente, 30 segundos. Ué? Ih, mano. Obrigado. Ué? Eu passei no meio. Eu passei no meio, hein? Como assim? Qual que é a contagem? Por que tem contagem aqui? Não entendi. Você quer ganhar? Eu acho que é uma pergunta... É claro que sim. Oxi. Sim. Sim. Ele vai falar. Até parece. Quer ver? Deixa eu tirar isso aqui do chat, que eu não sei o que ele vai escrever. Hadouk! Me mata. Você apareceu... Eita. Você apareceu na live. Ah, é? Obrigado aí. Como é que é o nome do nick dele? Eu... Neganine. Já... Ganhei, ganhei. Ganhei, gente. Ganhei. Desculpa aí. Queria agradecer a todo mundo que me ajudou aí. A gente, o coleguinha, continua caindo aqui, ó. Tá bom o jogo. Tá bom o jogo. Calma, gente. A gente vai jogar o outro lá agora. Mas antes, eu vou fazer um sorteio no Discord, beleza? Eu sou ele. Não. Você é você, ele é ele. Tem alguém escondido, gente? Espero que todos tiveram uma boa noite de sono. Com certeza, lá. Todo mundo. Olha lá. Isso aqui, ó. A gente continua dormindo. Foi uma boa noite. Tutorial. Aqui, ó. Tutorialzinho. Se ficassem bolas de good, você será eliminado. São cinco rodadas. Vença todas para ganhar. Não me diga. Deu start. Par. Impar. E se eu per... Só tem eu. Impar, né? Que? Como assim? Gente, como assim? Eu não entendi. Impar. Só tem eu. Como é que vai dar par? Só tem eu. Eu tô ficando preocupado. Isso sim. Que eu não tô entendendo. Não tem como dar par. Só tem eu. Ah, se bem que se eu colocar dois. Faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. Então, deixa pra lá, gente. Deixa pra lá. Eu... 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 Coloquei par. Even. Gente, eu tô jogando comigo mesmo e perdi duas. Tá, gente? Só pra constar. Tô jogando comigo mesmo e perdi duas. É capaz de eu perder. É capaz de eu perder. Bom trabalho. Você tem mais de... Mais de zero bolas de good. Nossa, que conta difícil. Esse aqui eu nunca entendi. Eu também não entendi, gente. O mais legal é que os corpos dos coleguinhas ficam ali, né? Pelo que eu entendi, eu tenho que alcançar aqui. Alcançar aqui, né? É esse aqui que eu tenho que alcançar. Ai! Como assim, jogo? Era do outro lado. Eu errei, hein? Olha a contagem. Olha a contagem. Thanks for playing Roblox Squid Game. Não, quase que eu ganho, hein? É hora de voltar. Valeu, galerinha. Quem jogou comigo? Thank you. A gente travou aqui, ó. Acho que vai recarregar pro lobby. Valeu quem jogou comigo? Nossa, foi muito difícil essas últimas partidas. Jogar sozinho é mais difícil do que você imagina, viu? Não, 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 não.